Aqui, essa é bacana, analisando a campanha aqui ao vivo, tá? Vamos ver se ele me mandou todos os dados, vou tentar analisar com o que eu tenho. 10 horas de campanha com CTR de 9.5, CPM 50 reais. Primeiro, CTR, que é a taxa de cliques por mil, né? Por 100. Cara, CTR é altíssimo, de cada 100 pessoas, 9 clicaram é muito alto. Só que, em compensação, teu CPM tá muito caro, tá 50 reais. Então, é óbvio. Cara, se tu tá pagando 50 reais pra cada mil pessoas, essas pessoas têm que clicar no caramba do anúncio. Não dá pra você ter um CTR baixo pagando 50 reais no CPM, pelo amor de Deus, né? Daí, ó, 9 cliques, impressões, 80, 79, orçamento, 20 reais. Devo deixar o anúncio rodando ainda para analisar por mais tempo ou com o CPM muito alto eu paro. Então, a única coisa que tem, que eu posso te dizer em relação a isso, é que 10 horas é pouco tempo. Quando a gente, eu falei aí em outra pergunta, que não é o tempo que define o teste. Mas, menos de 24 horas da campanha rodando, aí realmente não dá pra analisar muita coisa, tá? Então, assim, tempo mínimo é 24 horas e quanto mais dinheiro você coloca, mais dados você tem mais rapidamente. Menos de um dia, aí é onde eu realmente falo assim, não dá pra analisar. Menos de um dia, não analise campanha que você vai tomar a decisão errada.